Com o período chuvoso intenso, quem mora na zona rural vem enfrentando dificuldades. Moradores da comunidade de Curral de Baixo, zona rural de Mossoró, estão enfrentando dificuldades após o aumento do nível de um riacho em consequência das chuvas. Dona Maria Aparecida conta que essa história se repete todo ano, quando a chuva vem de forma mais intensa. O período de chuva é muito difícil, porque aquele riacho bota água, aí as pessoas não podem passar, principalmente os idosos, né? Criança, tem criança, tem uma idosa ali que está até acamada ela. Já semana passada ela foi bem duas vezes, o filho dela levou ela para o médico. Ainda bem que não estava aí nessa situação do riacho com água, né? Dona Raimunda é outra moradora que conhece bem essa realidade. A aposentada conta sobre as dificuldades quando a região fica alagada. Ó, esse dia já teve de nada, que o povo atravessava de manhãzinha para trabalhar em Mossoró, nadando, porque não dava para passar em pé. Aí até hoje é dificuldade, o povo vai trabalhar de manhã e volta para trás, porque não pode atravessar o riacho. É muito difícil a situação de nós aqui, porque nós vamos para Mossoró, vamos fazendo essas compras, aí a gente vai atravessar esse riacho, vê na hora cair uma queda, quebrar o braço ou uma perna, aí a culpa é de quem? Segundo os moradores da comunidade, o riacho precisa de uma ponte, mas ela nunca foi construída. Em época de cheia, a travessia fica complicada. Por enquanto, a travessia é possível aqui no trecho da comunidade Curral de Baixo, mas a realidade nem sempre é desse jeito, porque quando o rio Angicos acaba transbordando pelas chuvas, os moradores reportam inúmeros transtornos. E como vocês podem ver, acaba sendo muito complicado manter a normalidade. Quando está chovendo, a tendência é de aumentar a água. Quando chove, aqui fica ilhado, a gente fica ilhado aqui com muita água que não dá para passar. Esse cenário tem dificultado também quem precisa sair da comunidade para ir a outras cidades, como é o caso de Fabiana. Ela conta que, por vezes, fica ilhada. Isso aqui não é de agora, é de vários anos que vem acontecendo isso. Só que agora está pior. Aí está bem complicado da gente passar para ir trabalhar. Já teve dias de eu não ir trabalhar, porque está cheio. Já perdi até, já teve um prejuízo. Perdi a placa da minha moto, né? Vou ter que pagar para refazer a placa da minha moto por conta disso aqui. Sobre essa situação, nós procuramos a Prefeitura. A Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento informou por meio de nota que realizou junto à Defesa Civil uma visita ao local e que segue atuando no monitoramento da área. Em relação à manutenção da via, a Secretaria atua junto à Secretaria de Infraestrutura para a realização de obras no local e melhoria nos acessos.